O novo FIFA, ou EAFC. Já vamos tirar essa pergunta que foi a que eu mais recebi. Mas e aí, Patife, mudou alguma coisa? Ou é a mesma coisa de sempre, só com outro número? E aí eu lhe pergunto, tem pé de pato, bico de pato, pena de pato e faz quen? É pato ou não é? É lógico que é pato, né? Então não, mudou praticamente nada e a gente só pode esperar uma verdadeira mudança de FIFA quando eles mudarem a engine da Frostbite, né? Na verdade, desde o FIFA 17, se não me engano, já é o Frostbite. E o que a gente tá vendo são pequenas mudanças. Eu tava pensando aqui, sabe bicicleta ergométrica? Essas bicicletas de academia, assim, ela é uma bicicleta ergométrica, mas você pode girar ali um negocinho, aí ela fica mais dura, ou você tira um pouquinho da carga, ela fica mais molenguinha. Tem gente que pedala em pé, tem gente que pedala ouvindo música eletrônica como se estivesse na balada, tem gente que pedala até dentro da piscina. Mas no final das contas, é sempre uma bicicleta ergométrica. E eu acho que FIFA, e no caso agora EAFC, é isso, mano. É a mesma base. A Frostbite é uma engine legal pra trabalhar. Não sei pra trabalhar, mas ela é uma engine legal, ela funciona bem. Aí o que eles entregam é sempre esses pequenos ajustes. Agora, pareceu, né, girou-se essa impressão de que seria um pouco maior, por conta da mudança de nome, né? Então a EA perde o direito de uso da marca FIFA, e transforma o jogo no EAFC 24, que a gente poderia chamar sempre de Frostbite Soccer, né? Que é a engine do jogo. Então, assim, ele vem sempre nesta mesma linha, né? Dentro disso, eles adicionaram, por exemplo, um negócio novo, que é esse... Como é que é o nome mesmo? Do super movimento. Sei lá, é o negócio aí do movimento, que eles têm câmeras em todos os principais jogos da Europa, e esses principais jogos, eles conseguem captar os movimentos do jogador e em pouquíssimo tempo colocar esse movimento dentro do jogo. E esse é um ponto alto desse jogo, tá? Realmente a movimentação dos personagens está muito mais orgânica. É super normal você pegar um personagem e você ver uma movimentação diferente dele pro cara que tá do lado dele, o jeito que ele corre, o jeito que ele chuta, né? Então, isso é bem legal, realmente deixa bem orgânico, mesmo que o joelho dos personagens esteja sempre pra cima, né? Já se alguém comentou na minha live que o ruim do FIFA é que os bonecos correm com o joelho sempre dobrado, né? E é muito engraçado isso, porque é assim mesmo. Mas mesmo dentro dessa limitação, o jogo realmente apresenta uma evolução nessa captura de movimentos e fica bem legal. E aí, talvez você já tenha a segunda pergunta aqui, Patife, mas com isso que você tá me falando, vale a pena comprar o EAFC? Vale a pena colocar essa grana? E aí eu lhe pergunto, e qual a sua opção? Papo reto, qual que é a sua alternativa, tá? Porque a gente tá falando de um mercado hoje onde a EA nada sozinha e está abraçadas na frente de qualquer concorrente, né? Então, pô, o eFootball, por exemplo, dizem que ele melhorou bastante, ele é grato e tal, mas não chega nem perto da popularidade, da fama, talvez em qualidade, não a gente tá falando de qualidade aqui, tá? Talvez você goste mais do eFootball. Mas a gente tá falando de um mercado onde a EA domina, né? Então, tá nadando sozinha e vai pra sempre ser assim. E o que eu te perguntei sobre qual a sua alternativa? Eu não tô sendo sarcástico, eu tô falando muito sério. Qual a sua alternativa de verdade? Porque às vezes você é um jogador casual de FIFA, pô, você joga uma vez por mês, eu já fui assim, jogar uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio, chega uma galera em casa, você puxa um fifinha, até gosta de fazer um timezinho ali no modo carreira, você gosta de brincar. Beleza, se você joga pouco, talvez você não precise investir a sua grana no EAFC 24. Agora, se você é um jogador que, pô, você curte jogar online, todo final de semana você tá jogando com seus amigos, você é um cara que joga sempre o modo carreira, você gosta do modo Be a Pro lá, né? Que é no que você chama seus amigos pra montar um time de 11 jogadores. Todas essas coisas, você sim tá preso a ter que comprar o EAFC 24. Eu, por exemplo, quem sou eu na fila do pão? Eu sou um jogador de Ultimate Team. Eu adoro o Ultimate Team, eu adoro abrir as cartinhas, pegar, montar meu time e tudo mais. Isso me satisfaz bastante, tá? E eu, não gostei do FIFA 23, tá? Eu achei um FIFA muito esquisito. Ele é gostoso de assistir, eu gostava de assistir lives de FIFA e tudo mais, campeonatos e tudo mais. Jogar, eu não consegui jogar, eu não peguei o esquema de movimentação, eu não conseguia fazer gol no FIFA 23. E eu, como um jogador de Ultimate Team, e agora no EAFC 24, eu preciso dizer, estou bem satisfeito com o jogo. Eu tô me divertindo bastante, eu tô jogando bastante. Inclusive, vocês estão assistindo uma partida de Ultimate Team que eu fiz com o meu time e foi bem legal, foi bem divertido. Tá sendo bem divertido construir esse meu time e eu tô feliz. Então, no vídeo de hoje, também eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque no final das contas eu tô satisfeito, tá? E eu sou o tipo de jogador que eu acho que a EA gosta bastante, porque eu sou o tipo de cara que, de tempos em tempos, eu coloco um FIFA Points e tal. Os FIFA Points que eu tô usando nessa temporada exclusivamente, vem do FIFA 23, que eu cheguei a colocar um pouquinho de FIFA Points, mas não usei nada, não curti o jogo e tal. Eu tava operado, eu não sei também se foi a fase da minha vida, mas transferiu pra cá tipo 9 mil FIFA Points, eu usei um pouquinho só pra montar a base do meu time e agora provavelmente eu vou evitar gastar um pouco. Por quê? Porque eu acho que o Live Service, o serviço, o Game as Service, o serviço que a EA oferece com o FIFA, ele é muito bom. E do que eu tô falando? Eu tô falando sobre os eventos ao vivo, então, por exemplo, agora no Ultimate Team tem esse modo, as cartinhas da Nike, uma cartinha verde, upada e tal, muito boa, e eu tinha o desafio de ganhar 10 partidas com uma cartinha Nike no meu time e jogar 20 partidas. E esse negócio me deu muita premiação. Tem também o esquema de XP do jogo, que também funciona super bem, você vai evoluindo no seu passe, você vai pegando novos pacotes, sem precisar colocar dinheiro. Tem o Squad Battles, que eles ouviram o feedback da galera, eles reduziram o número de partidas e também reduziram o tempo das partidas do Squad Battles, porque eram 40 partidas bem longas e agora são 32 partidas um pouquinho mais curtas. Além do que, você tem motivo pra jogar o tempo inteiro, então, durante a semana eu, por exemplo, jogo sempre muito Rivals pra tentar ganhar divisões. Nos finais de semana tem as Weekend Leagues, que é onde a galera fica maluca, que é um estresse do caramba jogar as Weekend Leagues. Eles colocaram agora também o modo amistoso, os Squad Battles tão rodando bem legal também, você joga com os elencos da galera contra o bot. Então, todos esses serviços, todas as oportunidades de jogo que o jogo te coloca no Ultimate Team eu tô curtindo. E por que eu tô falando muito de Ultimate Team? Porque, como eu falei, eu sou um jogador de Ultimate Team, eu não tenho como falar do modo carreira aqui pra você, você vai saber, se você é um jogador de modo carreira, você vai saber o que é bom ou não pra você, né? Se você é o cara que joga com seus amigos no final de semana, você vai saber se realmente vale a pena pagar tão caro no jogo só pra ter os elencos mais atualizados. Então, eu acho que vai muito do peso que você dá pro FIFA. Eu não tenho muita opção, eu tenho que jogar. E dentro desse não ter muita opção, né, eu tenho já não, tipo, eu gosto, eu não produzo conteúdo, mas eu gosto do Ultimate Team. E pra eu jogar o Ultimate Team, eu preciso sempre ter a nova versão do jogo, né? E no FIFA 23, eu tive a nova versão e eu não joguei porque eu não gostei e nesse eu tô gostando. Então, no final das contas, a matemática pra mim é que eu, como jogador de Ultimate Team, eu tô gostando. Me surpreende um pouco, porque mesmo eles ouvindo algumas coisas, eles melhoraram alguns menus de navegação. Então, agora, por exemplo, eles colocaram um menu rápido no L2, que você consegue ir direto pra gerenciar seu clube, pra loja ou jogar direto, né? Então, o menu melhorou um pouquinho. Própria gestão do time agora, eu consigo organizar os filtros mais rapidinho, também tem a prática. Então, de maneira geral, a navegabilidade melhorou, mas melhorou só uns 10% e eu esperava muito mais nesse sentido. As vezes eu fiz as missões básicas lá e você vai ganhando um monte de customização, né? Então, rede de gol, bandeirão pra torcida, hino, né? Você vai ganhando essas coisinhas, mano. E cada pacotinho que eu ia abrir tinha lá a animação do pacotinho abrindo, aí mostrava um negócio, outro negócio, você ganhou isso aqui. E um monte de coisa inútil. Então, assim, eu hoje, eu tenho um pouco de preguiça da interface do jogo. E eu pensei que o EAFC fosse evoluir um pouco mais. Eu queria uma interface mais simples, mais leve, mais rápida, mas não. Uma coisa é quando você vai abrir pacote de jogador. Outra coisa é quando todo pacote que você vai abrir é assim, né? Então, pra você ter noção, eu acumulei um monte de pacote e comecei a abrir só pelo celular, que era mais rápido, sabe? Dentro de tudo isso que eu estou falando, eu estou gostando sim, tá? Eu estou fazendo gol nesse FIFA, eu estou treinando bastante, estou melhorando. E as recompensas grátis estão vindo porque, como eu falei, o serviço do jogo do Ultimate Team é muito bom. Ele todo dia tem uma novidade, todo dia eu ganho um pacote, todo dia eu subo um nível. E isso é muito satisfatório quando a gente está jogando e quando a gente quer jogar um jogo por muito tempo, né? Ele realmente me arrancou dos jogos de luta que eu estava viciadíssimo aqui. Mas eu estou doido para voltar para o Mortal Kombat. Está difícil esse ano. Outra coisa, quando eles anunciaram, eu gosto de Ultimate Team, quando eles anunciaram lá atrás a primeira vez os icons, que são os jogadores lendários, eu achei muito esquisito, eu achei muito meme aquilo. Foi o meu comecinho no Ultimate Team ali. E eu achei, putz, achei zoado e tal. Até eu ter os primeiros icons no meu time. E eles dão uma versatilidade muito legal. E acontece muito isso no Ultimate Team, né? Então você tem uma cartinha que é melhor, ela é evoluída porque é Halloween. Ou tem uma outra cartinha que é melhor porque é o jogador da semana. Então você tem cartas, né? Jogadores que são mais upados. E vem aí os icons, né? Então, mano, na minha cabeça, muito cedo, começou a fazer sentido o Maradona pegar a bola, tocar a bola para o De Bruyne, que fazia um lançamento para o Pelé, que batia e o rebote é do Haaland, sabe? Então, tipo, na minha cabeça, como eu jogo o jogo, para mim é um jogo com esse negócio da cartinha, não sei o que, para mim sempre funcionou. E esse ano, a EA anunciou o futebol feminino dentro do Ultimate Team, né? Então, ao misto agora, você monta a equipe feminina e masculina. Eu, na hora que eu vi a ideia, eu falei, putz, que ideia legal. E eu falei, nossa, mas vai ser uma choradeira, vai ter gente xingando, vai ter gente tacando fogo em ônibus, na rua, vai ser uma guerra. Eu falei, nossa, vai ser muito terrível. E de fato foi, né? A galera reclamou para caramba quando anunciou. Porém, agora que o negócio saiu, mano, está muito legal. Adicionar o futebol feminino no Ultimate Team, na minha opinião, foi muito bacana. Está ampliando o meu conhecimento de jogadores de futebol. Eu tenho zero conhecimento de futebol feminino. Esse ano eu acompanhei a Copa do Mundo, mas boiando. E agora eu já estou, mano, pegando muito mais, entendendo as jogadoras, como é que elas funcionam e tal. E não ficou um negócio esquisito. Ficou legal, sabe? Porque as jogadoras, normalmente, elas têm um pouquinho menos de corpo, né? Então, no jogo de corpo, normalmente, elas não ganham, mas o pace dela, que é um atributo muito importante, é muito alto. Então, colocar o futebol feminino em mistura com o Ultimate Team, cara, aumentou muito minhas possibilidades. Porque muitas vezes a gente ficava preso a uns jogadores porque tem alguns requisitos no Ultimate Team que são mínimos, mano. Não dá pra você não ter aquele requisito. E agora o futebol feminino, ele entra muito bem pra completar o seu time, né? Pra, na verdade, pra formar o seu time. Então, mano, e, de novo, ampliou o meu conhecimento de jogadoras femininas, né? Eu tenho, por exemplo, a Ludmilla no meu time. Eu não conhecia, é uma brasileira, é uma ponta direita, se não me engano, a ponta esquerda. Vocês provavelmente viram bastante porque, mano, ela é uma baita alma do meu time. Ela dribla muito e eu fiquei, pô, muito feliz de conhecer uma nova jogadora. Isso tá ampliando muito o meu conhecimento de futebol feminino, de conhecer novas jogadoras, de me aproximar mais e, mano, de ter um baita carinho por elas porque são personagens muito legais, combinaram super com o estilo do Ultimate Team, na minha opinião. Então, quando eu vejo jogadoras do outro lado feminino, você vê que encaixa ali, não fica esquisito. Muito pelo contrário, a esquisitez que eu senti com os icons lá atrás foi muito maior em comparação com o futebol feminino. Então, pô, ficou muito maneiro. Eu achei que foi uma ampliação bem legal. Se você é um jogador de Ultimate Team, eu acredito que a gente deve dividir na mesma opinião porque eu vi bastante streamer, bastante produtor de conteúdo, o que gerou muito bait também, porque às vezes você pega... O pessoal gosta de adivinhar quem é o jogador, então mostra ali jogador do Barcelona, meio de campo, aí a pessoa já fala é aquele jogador e aí é uma jogadora do Barcelona feminino. Então, gera muito esse bait, mas o que eu senti foi um pedaço da comunidade bem grande aceitando e realmente entendendo e gostando da mudança. Eu achei que o Ultimate Team ganhou muito com o futebol feminino sendo colocado ali. Além disso, todas as mecânicas que eu estranhei no FIFA 23, por exemplo, eles mudaram o esquema de entrosamento. Eu sabia... Eu manjava do esquema de entrosamento do FIFA 22. O 23 eu achei esquisito, eu não entendi aquilo e como eu não tinha curtido muito o jogo, eu nem quis aprender. Já no 24, no EAFC, eu falei, pô, não, deixa eu aprender e agora eu gostei. E aí, com a adição das jogadoras do futebol feminino, ainda tem os icons, como sempre tem, com essas cartas do Paz, tudo ficou muito mais harmonioso na montagem do time e as possibilidades são muito maiores, porque antes a gente estava meio que limitado ao lateral direito, ter um link verde com o seu meio campo que fica na direita. Então, isso limitava bastante a montagem de time. E agora não mais, porque agora você só tem que fazer uma escalação onde faça sentido, onde jogadores tenham nacionalidades iguais, joguem em clubes iguais ou ligas iguais. Então, quando você monta isso aí, o entrosamento do time sobe e, pelo que eu vi, o entrosamento ainda é importante, mas não é tão importante como era antigamente. Ele muda bastante, né, o desempenho do seu jogador, mas é de leve, assim, é um negócio que, pô, vale a pena, às vezes, você sacrificar um pouquinho do entrosamento e colocar um jogador melhor. Então, o leque de possibilidades para quem joga Ultimate Team, eu acho que cresceu bastante e, como um jogador de Ultimate Team, eu tô muito feliz. Sobre defeitos, eu acho que ainda tem defeitos que tinha desde sempre, sabe? Então, tem jogadas, mano, que você acerta tudo e o goleiro faz uns milagres muito esquisitos, tem um pouquinho daquele handicap ainda que sempre teve, né, e é meio chatinho, assim, pô, então o kick-off, às vezes, depois você faz um gol é muito forte, tem hora que você vê, mano, que você dá 3, 4 botes e a bola não sai do pé do adversário e vice-versa, porque a real também é quando você entende um pouco dessa mecânica, você entende a hora que o handicap tá do seu lado, né, e que a sua jogada começa a dar muito certo e a defesa do cara abre pra você passar, então essas coisas ainda tem e eu acho que essas coisas sempre vão ter, porque claramente pra mim isso tá, tipo, encrustado na Frostbite, sabe? De tudo isso, resumo da ópera, eu acho que a grande pergunta é e qual a sua opção, sabe? E qual a sua alternativa? Se você quiser jogar um jogo, se você chegar pra mim agora e falar Patife, me indica um jogo pra eu comprar agora, aí eu vou falar, mano, compra a Baldur's Gate 3, é o melhor jogo do ano. Aí você vai falar, não, Patife, eu quero um jogo de futebol. Aí eu vou falar, mano, aí não tem o que eu te falar, compre o EFC 24 e eu, particularmente, estou gostando, estou me divertindo toda noite, eu tô jogando, empolguei tanto que tô fazendo videoaula de FIFA pra melhorar meu desempenho, pra subir as divisões. E vocês veem que eu não tô produzindo conteúdo aqui porque eu não manjo de futebol, então não seria a minha praia trazer esse conteúdo aqui e fingir que eu conheço, né? Eu já tive minha fase de aficionado por futebol, aficionado pelo meu Corinthians, mas tá muito distante de mim hoje em dia, então seria um conteúdo que eu me perderia, que eu faria uma salada e, enfim, eu sou muito mais hoje em dia do RPG. Ainda assim, dentro de tudo isso, vai ter umas livezinhas jogando em EFC, principalmente quando eu melhorar agora, acabar minhas aulinhas aqui, tiver um pouquinho melhor, porque realmente o Ultimate Team eu tô gostando bastante. Eu quero jogar pelo menos uns dois mesezinhos nesse meu primeiro time e talvez no segundo time aí eu comece a streamar fixa, a gente faz um time juntos e pode brincar um pouquinho, tá? Num geral, por incrível que pareça, recomendo, tá? É um bom jogo, sim, é caro, tá? Veio como um jogo caro, e eu realmente recomendo que você avalie a sua necessidade como um jogador, né? Pô, mano, faço questão de ter um jogo de futebol do ano, cara, você não tem muita opção realmente, você vai ter, acabar caindo no EFC esperando uma promoção se tiver muito caro, mas enfim. Mas, realmente, se você ver do FIFA 23, mano, não teve, eu joguei aqui, eu só passei raiva e esse, eu passo muita raiva, mas é uma raiva legal, porque às vezes tem bons jogos, boas coisas acontecem também. Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo, é minha opinião 100% honesta com relação a isso, né? Eu recebi o FIFA da EA, eu sempre acabo recebendo esses jogos, então, né, por ser um parceiro da EA, e eu recebi, não tinha nada de, ah, tem que fazer conteúdo nem nada, né? Era livre, eles realmente só me presentearam aí com o jogo, e cara, eu só posso dizer que a princípio estou viciadinho, estou jogando, toda noite eu paro, jogo um pouquinho, estou fazendo minhas partidas, o que ainda é meio pouco, mas eu acho que se você é um desses caras que assim como grande parte dos meus amigos é aquela pessoa que tem o videogame para jogar o FIFA, eu acho que esse ano a princípio a gente está bem, eu não sei, tem aquelas atualizações malucas que eles fazem, às vezes, lembra da bicicletinha ergométrica? Às vezes eles apertam um pouquinho, estragam o negócio, arrumam outro, inclusive os goleiros estão péssimos, tá? Eles estão saindo, mano, se você manda o goleiro avançar, ele sai todo torto, mano, eles deixam o gol aberto, que era um negócio que era muito forte antigamente, e hoje está bem nerfado, né? O goleiro sai todo destrambelhado do gol, então essas coisinhas a gente sabe que eles vão dar aquela finodinha e é sempre perigoso eles estragarem, mas por enquanto o fluxo do jogo está bom, as vitórias, as derrotas, está bem o que sempre foi, mas eu senti algumas pequenas melhorias e com algumas atualizações. Então vai ser um FIFA, não é um FIFA, mas é um jogo de futebol do ano, o IFC, que eu devo jogar bastante e eu acabo colocando FIFA Points, eu acabo, eu sou um desses que financiam este projeto, então eu fico feliz nesse sentido de que pelo menos eu vou ter um ano que até o momento está sendo agradável, mas a gente vai ver mais para frente. Não? Me manda aí suas opiniões, sei que muita gente está jogando, sei que talvez você seja um cara que quer a opinião de um profissional, alguma coisa do tipo, sinto também que tem um negócio que eu não gosto muito na comunidade de FIFA que é tipo assim, você precisa falar mal do FIFA, por mais que eu vá jogar o ano inteiro de FIFA e todo o meu conteúdo seja FIFA, eu tenho que falar mal do jogo, e vocês sabem que não é muita vibe com a qual eu trabalho, mas se eu não estivesse jogando, se eu não tivesse curtido, eu não estaria fazendo esse vídeo, então acho que dá para vocês entenderem mais ou menos como que eu funciono a essa altura do campeonato. Certo? Gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, deixe seu like, comente aí o que você achou, tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima e tchau.